E agora uma pergunta aí pra você de casa. Pra mim também? Pra você também. O que o rugby e a música clássica tem em comum, hein, Claudinho? Passo. Será? Será que tem alguma coisa em comum? Olha, pra uma jogadora da seleção brasileira tem tudo a ver, viu? Tudo a ver mesmo, gente. A Amanda toca violino desde criança, mas trocou a suavidade das notas musicais pela força do esporte que vai voltar aos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Prepare-se para ver cenas fortes. No rugby é assim. Se correr o bicho pega. E se ficar, o bicho come. É um esporte de contato, né? Eu acho que todo esporte de contato o que a gente mais espera é ver isso. É ver de pessoas assim, se trombando, se batendo. Rugby é um esporte, você leva a pessoa pro chão, derruba. Difícil é encontrar alguma jogadora que não colecione marcas pelo corpo. É, eu operei já os dois joelhos, mas eu fiz a artroscopia, então nem tem tanta cicatriz. Mas as meninas que rompem cruzado, ligamento, aí tem que abrir o joelho inteiro, o ombro também. É, eu já tomei uma esterada na testa, tomei cinco pontos aqui na testa. Mas a gente vai cuidando direitinho, né? Como toda mulher vaidosa, a gente protege bem, cuida do sol, aí nem aparece direito. A Amanda Macedoni é atleta da seleção brasileira de rugby. Tá mais do que acostumada às pancadas aí do esporte. Mas o que pouca gente sabe é que quando ela não tá em campo, a vida dela tem muito mais delicadeza, digamos assim. O som do violino é como se fosse uma terapia. A gente tem a imagem muito do atleta, que ele é pessoa mais física, mais forte e tal, mas fora daqui cada um tem um gosto diferente. Eu gosto de música, eu toco violino, aprendi desde criança. Se no rugby, a Amanda é uma atleta de força e velocidade, na música, avança nota por nota num ritmo bem mais leve. Eu acho que essa suavidade que ele dá na vida, querendo ou não, é importante. E o que você estuda na música, né? A parte teórica também é uma coisa que você leva pro resto da vida. Amante da música clássica, ela já mobilizou um time inteiro para ouvir a apresentação de uma orquestra. A gente recebeu esse convite, aí a gente veio conversar com as meninas, algumas falaram assim, ah não, mas a orquestra, vamos gente, vai ser legal, vamos descobrir, tínhamos que já estavam querendo ir mesmo. E a gente vai assistir. A gente juntou um grupo de umas cinco meninas e foram mais uns quatro caras e aí foi uma galera pra assistir. Depois dessa experiência sonora, as meninas do rugby descobriram até algumas semelhanças entre o esporte e a música clássica. Tem uma jogada tipo o rugby que flui no campo, é muito elegante. Os caras têm uma sintonia dentro do campo que realmente é bonito. Tipo, 15 caras contra 15, tipo, achando os passos, faziam os passos leves, suaves. Tem uma jogada, meu, que rugby lindo! Em alguns lances, o esporte lembra a sincronia perfeita de uma orquestra. O pessoal tem muito preconceito de música clássica e música calma, né? Mas nem toda música clássica é calma. Se no campo elas treinam pesado, na música ensaiar também não é moleza. Aliás, Amanda prefere as pancadas do rugby a torcicolo causada pelo instrumento. Tocando violino dói mais, eu acho. Dói, porque dói o braço. Não é muito... Eu não treino sempre, né? Mesmo sem ensaiar, ela dá show com o violino. Com vocês, Amanda Macedonio e seu violino. Por favor, por favor. Gente, muito legal que vocês consigam jogar por música, vai nas Olimpíadas do Rio em 2016. Que inspire, né? Bons momentos aí para o rugby brasileiro. Obrigada, Amanda. E você só na... Boa música inspirando o esporte, né? Paolo Guerreiro irá enfrentar amanhã pela primeira vez o clube que defendeu nas últimas temporadas e fez história ao Corinthians, né, Claudinha? Pois é. O atacante assinou o contrato com o Flamengo depois de uma longa novela. E é bem provável que saia de campo vaiado por parte da torcida. É sempre complicado isso, né, Júlia? Com certeza, né? Time nenhum gosta de ver o seu ex-ídolo do outro lado, né, Claudinha? Mas olha, muito em breve, a Fiel terá um substituto à altura, pelo menos na aparência. O Léo Jabá, jogador de 17 anos, da base do Timão, é a cara do peruano. Sensação das categorias de base do Corinthians. Artilheiro e campeão mundial sub-15 e sub-17. Léo Jabá, aposta do Timão, colecionador de títulos e alvo de clubes como Real Madrid, Chelsea e Arsenal. E o Esporte Fantástico veio conhecer o cantinho preferido da joia do Corinthians e do atacante da Seleção Brasileira Sub-17. Oi, Léo! Olá! Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Estão me invadindo o seu quarto. É aqui que você guarda as suas melhores lembranças. Sim, sim. É um prazer todo meu estar aqui abrindo esse espaço aqui para vocês. Obrigada. Esporte Fantástico. Aqui é o meu lugarzinho sagrado, né? Léo fez a primeira partida no profissional com 16 anos e se tornou o terceiro jogador mais novo a vestir a camisa do Corinthians. Lá em cima tem a chuteira que eu estreiei no profissional esse ano. A estreia contra o ABC causou uma boa impressão no técnico Tite e na direção do clube. Nos últimos meses, Léo tem treinado entre os profissionais e renovou o contrato até 2018. O que você acha bem aqui, Léo? Vocês não acham que ele parece com algum jogador, um certo ídolo do Corinthians? Para mim, sinto orgulho disso. É incrível mesmo como você lembra o Paolo Guerreiro. E todo mundo te fala isso, né? Não tem jeito. Sim, muitos confundem, né? Até ali na rede social, né? Comenta. Ah, confundi, pensei que era o Guerreiro. Olha o Guerreiro aí, o Mini Guerreiro. Penteado você copia do Paolo sim, né? É, o penteado e os gols também, né? Mas, seu ídolo mesmo é um herói da Libertadores do Corinthians, né? Quem que é seu ídolo? O Emerson Sheik. Ele é um paizão para você mesmo? É, um paizão no futebol. Ele me apadrinhou eu com 14 anos quando eu fui convocado para a seleção e depois dali só foi crescendo a amizade. O padrinho Sheik até já levou o afilhado para conhecer a casa dele no Rio e em Angra dos Reis. Leo se identifica com o Emerson não só pelo faro de gols decisivos e pela origem humilde, mas também pelo início da carreira. Os dois começaram no rival São Paulo. Aos 11 anos, Leo foi convidado para jogar no rival Corinthians. No início, ficou em cima do muro. Era tipo, segunda, São Paulo. Na terça, Corinthians. Quarta, São Paulo. Quinta, Corinthians. Na sexta, São Paulo. Depois, teve que se decidir e escolheu o timão. Como é que foi para o senhor, um São Paulino, ver o seu filho de repente vestir a camisa do rival Corinthians? Falei para ele que ele era a cara do Corinthians pela raça que ele tem, não ter bola perdida. Hoje o senhor é corinthiano? Hoje eu sou corinthiano. Veste a camisa do clube? Visto. O pessoal até brinca lá na avenida, lá no de meu pai. Falei que esse menino era corinthiano, mas ele só não assumia por causa de você. Carinhosos, Rov e Silvan não escondem o orgulho do filhão. A gente ia para a Tição Gonçalo lá e ele trouxe porta-mala de um golfe cheio de latinha que ele catava e amassando para comprar chuteira dele. Amigos, porém rígidos, os pais não aliviam na criação de Léo Jabá. Tatuagem e brinco por enquanto, nem pensar. Já tem Maria Chuteira na cola? Tem. Mas aí, a dona Rosa está aqui. do lado aqui, quero ver passar. Se for se envolver, ele vai se envolver para tirar o foco dele, ele pode arrumar um filho. Também não vai ter uma mulher só para ficar em casa dormindo, ela tem que fazer alguma coisa. E hoje em dia, as meninas de hoje não sabem fazer cozinhar nem o feijão. E é assim, com o apoio dos pais e apadrinhado por um herói corintiano, que Léo Jabá pretende fazer história no timão e realizar o desejo de um pai sonhador. Até hoje, eu ainda falo para ele assim, que é um sonho meu um dia ver ele no estádio e a torcida gritando, e eu, ah, o Jabá vem aí, o bicho vai pegar. Pingou na Rede e chega mostrando a vida difícil de um desempregado do mundo da bola. O Ronaldinho Gaúcho deixou o Fluminense como estava sem nada o que fazer, resolveu dar uma voltinha. Primeiro ele foi ali no estádio Azteca, mataram a saudade da cidade do México. Tudo que eu vivi aqui tem palavra, então obrigado Azteca, obrigado povo mexicano. Depois, na sequência, foi para uma festinha ali em Dubai. Viagenzinha rápida de umas 10 horas. Coitado do Ronaldinho Gaúcho, né? Deve estar louco para voltar a treinar. Mas calma, Ronaldinho Gaúcho, o Anderson Silva tem uma mensagem para você com aquela vozinha dele mesmo. Tá triste? Não fica triste não. Tá triste? Não fica triste não. Além do pedido do Anderson Silva, o Pingou na Rede tem outra receita para não ficar triste, Ronaldinho Gaúcho. Toma nota. Fala sério, olhar a Bia Branca dançando e cantando não melhora o seu dia? Mas se nem isso ajudar, eu vou apelar para a minha última tática para fazer alguém dar risada. Se liga. Nosso sócio está sorrindo e cantando à toa. Daniel Alves está apaixonado pela modelo espanhola Joana Sanz. Bobinho, Daniel, né? Pode pedir mesmo, Daniel? Então faz o seguinte, para de cantar. Você vai espantar a moça desse jeito. E para encerrar as pingadas dessa semana, duas maluquices que você só vê aqui. Primeiro, o Slackline com crocodilos. Olha que ideia saudável. Slackline nada mais é que andar se equilibrando sobre aquela cordinha. Mas aí, esse rapaz achou que estava meio sem graça e resolveu colocar um pouco de adrenalina com uns jacarezinhos ali embaixo. Para deixar ainda mais animado, ele foi levando pedaços de carne. Falar sério, por que o cara faz isso? Agora uma ideia menos perigosa, mas não menos radical. Que tal levar a sua galera para dar um rolê de skate? A novidade é que todos vão no mesmo skate. Pessoal, não tem mais o que inventar, né? Skate gigante sensacional. Desse aí eu gostei. Só tem um problema. Como é que desce? Eu, hein? Vou ficar no tradicional mesmo. Semana que vem a gente traz outras maluquices. E ah, pessoal, antes do Pingô ir embora, segue o aviso. Continua a promoção para ganhar o Ginga, o mascotão do time Brasil nas Olimpíadas do Rio. Que é fácil, manda um vídeo para a gente dizendo quem, na sua opinião, vai ser o melhor atleta do país nos Jogos Olímpicos no Rio do ano que vem. Seja criativo. Escreve lá quem você acha que deve ser o nosso Ginga e manda para o r7.com barra pingou na rede. Ou então posta no Instagram com a hashtag esporte fantástico tudo junto. Participe, hein? O Ginga pode ser seu. Astro do futebol americano e marido de Gisele Bündchen, Tom Brady, declarou essa semana que pretende atuar por mais 10 anos. Animado com um dos melhores inícios de temporada da carreira, o jogador de 38 anos acha que está bem para estender a sua permanência nos gramados por mais uma década. E esbanjando talento e confiança, ele tem tudo para se tornar o Rogério Senne da NFL. Motivação em casa é o que não falta. Se o Vasco da Gama sofre com o perigo de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro de Futebol, em outra modalidade o Vasco vive uma situação bem melhor, né, Claudinha? Ainda bem, Juju. Gente, lá o campo é um pouco diferente e o gol é em forma de Y, olha só. Mas o esporte também é futebol, né, Ju? Mas é futebol americano, Claudinha. Atual campeão brasileiro Vasco Patriotas conta com o amor e a dedicação dos seus jogadores para chegar ao bicampeonato. É bem provável que você não conheça esses rostos. São chefes de cozinha, engenheiros, desenhistas gráficos, técnicos de informática, agentes comerciais. Se de segunda a sexta eles exercem as mais variadas profissões a cada final de semana, a paixão em comum por um esporte ainda pouco praticado no país une todos esses caras que juntos formam um time, o Vasco Patriotas, atual campeão brasileiro de futebol americano. Aqui, quase ninguém recebe salário. A rotina desses abnegados é dura. Depois de trabalharem de segunda a sexta, o fim de semana não é de descanso. Aos sábados acontecem os jovens e nos domingos treino. Mas a força de vontade é o combustível desses guerreiros. é um grupo muito competitivo, é um grupo muito motivado à vitória, é um grupo muito dedicado no que faz. Então, é muito gratificante estar participando disso aqui. E no time existe quem exerça mais de uma função para fazer do Vasco Patriotas um gigante no cenário brasileiro. Como o engenheiro Marcel Dantas, que joga na linha de defesa da equipe e ainda atua como diretor administrativo. A gente tem que fazer de tudo. Ontem, por exemplo, às 11 da manhã, estava aqui parecendo um pintor todo sujo de tinta pintando o campo. E aí, na terça-feira faziam reunião pensando em patrocinador e hoje a gente está aqui para jogar. O esporte amador no Brasil é isso. O amadorismo é compensado com uma estrutura acima da média se comparada a outros times. Além do campo para treinos e jogos, os atletas recebem todo tipo de apoio e uma boa alimentação é fundamental. Nada de economizar na balança para suportar o tranco do futebol americano tem que estar bem alimentado. Sim, com certeza. Todo jogo tem o costume de me alimentar bem, principalmente porque a gente come muito tempo antes de começar a partida. A gente flagrou você ali e deu para perceber que a alimentação aqui, a dieta é a base do prato cheio. É, com certeza. Muita carne, muito frango, legumes. Essa é minha dieta. Batata doce, normal. Organização fora e dentro de campo. O americano Lucas Shaw é o quarterback da equipe, uma espécie de maestro no futebol americano. É ele quem define qual jogada vai utilizar a cada lance. E tudo fica anotadinho e guardado dentro do calção. Sim, temos todos os jogados aqui e eles falam o número e eu chamo o jogado para os jogadores e a gente tentar fazer um touchdown. Diferente do tradicional Vasco da Gama que sofre para se manter na elite do futebol brasileiro, o Vasco Patriotas vai muito bem. O time lidera a Liga Nacional e vem derrubando os adversários rumo ao bicampeonato. Mas o maior título que eles ainda querem conquistar é o coração dos brasileiros. A gente espera que o esporte cresça de uma maneira exponencial a partir de agora e que no futuro seja semiprofissional e o Brasil seja uma das forças daqui a alguns anos.